Para a nossa próxima intervenção tem um enorme prazer de enunciar a portadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Bortagua. Boa noite. Boa noite, camaradas. Deixem-me começar por agradecer à Francisca por nos lembrar da força da palavra e ao Rui David que nos canta a nossa eterna inquietação que nos traz aqui hoje e que nos leva a encher esta sala com tanta gente que quer mesmo construir um futuro melhor para Portugal e que está inquieta com o presente. Agradecer ao Carlos Mesquita as palavras que aqui trouxe, também agradecer, enfim, a camarada já não se agradece, mas ao Bruno e à Sónia que aqui nos falaram hoje, também ao Miguel Martins e à Alexandra Vieira que aqui estão hoje, são a cara e a voz do Bloco de Esquerda no Distrito de Braga e tenho a certeza que vão fazer uma grande campanha que está a começar, mas que já parece que vai a meio porque o trabalho é muito e tem sido muito ao longo destes últimos dias. Eu tenho ouvido como vocês, sobretudo nos últimos debates, vários candidatos a falarem dos antigos Primeiro-Ministros de que gostam e daqueles que não gostam, do que queriam ter feito no país mas não fizeram apesar de terem sido governo, dos cenários macroeconómicos mágicos que ninguém sabe explicar, dos cenários macroeconómicos mágicos que ninguém sabe explicar, de milagres económicos e de prosperidade vindoura que não conseguem justificar. E fico com esta sensação, e acho que ficamos todas com esta sensação, de que estamos num loop, é um círculo de repetições sucessivas, já vimos isto, já prometeram isto, e a realidade do país é um país cansado, que exige soluções e que não vê nestes partidos nenhuma solução e nenhuma proposta concreta. E eu quero falar-vos hoje sobre uma das maiores questões que o país atravessa e que precisa mesmo de uma solução. E essa é a crise de habitação, que é a crise e a origem da crise em muitos outros setores hoje em dia. A crise da habitação é também a crise do salário. Assim que eu terminar, tenho todo o gosto. A crise da habitação é também a crise... Podemos falar no fim, se for possível, para falar sobre a crise da habitação. A crise da habitação é mais grave do que vocês possam imaginar. Eu fui em exemplo à Assembleia Municipal. Desculpa, não, não posso falar. Estou desde 2018 à espera de uma casa livre. Há centenas de casas no nosso país vazias. Senhor, à espera de alguém. Eu propus até que me dessem uma casa sem obras. E, em dia 1 de abril, eles estão na rua com três filhos de nós. Trabalho todos os dias. Não sou uma solução independente. Trabalho todos os dias. Seis dias por semana. E aquilo que eu pergunto a um país aluno, partido pequeno, que se entrança pelos problemas pequenos, o que é que vão fazer de concreto? Para este instituto trabalhar em condições. Porque 2018 até 2024 são muitos anos. Não interessa a gente isso porque eu lá tenho ele. Porque a minha sua colega tem que explicar. O que interessa a mim é saber o que é que vai fazer da Assembleia da República Unica para que este processo seja rápido. Não se esperem. Nós temos a nota, a gente tem o vídeo. E o que se faz? Isso é claro. E isto... Faça-me um favor. Venha aqui. E tenham atenção que eu não tenho corpo partidário. Eu não estou aqui contra o Bloco de Escorda ou contra seja o que for. Eu estou aqui pelo direito que vem na Constituição portuguesa. Eu nasci dois anos depois do 25 de Abril. E chego aos 48 anos com quatro filhos. Um na faculdade, três menores. A trabalhar seis dias por semana sem dinheiro para pagar uma renda. Onde sexta-feira liguei um senhorio, uma renda que eu até podia pagar, e me disse de lata, não aluga mulheres separadas, porque podem não pagar. É isto. Isto é discriminação. Desculpa interrompê-la. Não, faça a favor. Temos o mesmo nome. Faça a favor. Mariana. Desculpa interromper. É sobre isso que eu quero falar. E portanto, ainda bem que aqui está. E é por isso que eu estou a interromper. Porque acho extremamente grave que o nosso país ainda não tenha parado para pensar que a habitação, mais que a educação, mais que a saúde, é um problema gravíssimo. Eu estou na rua no dia 1 de Abril. E sem problema nenhum de montar uma tenda no Taurau e em frente ao Iru, para ter um direito como está na Constituição. Mas há uma parte da Constituição portuguesa em que diz que nós podemos ocupar uma casa do Estado e que não nos podem despejar. O problema é que nós não sabemos onde estão essas casas vazias, porque eu não tinha problema nenhum em ocupar uma. Porque é um direito que me assiste e que nos deviam todos, todos nós portugueses, nos embergonhar de termos homens e mulheres sem casa. Sem casa. E dizerem-nos não na cara porque somos separadas ou porque somos homossexuais ou porque somos isto ou aquilo. Não me interessa. Eu só quero uma casa que eu possa pagar. Não estou a pedir uma casa de graça a ninguém. Não estou a pedir uma casa paga pelos vossos impostos. Estou a pedir uma casa que eu possa pagar. Porque eu durante 11 anos vivi numa casa que era de um fundo imobiliário. E quando esse fundo imobiliário resolveu que já não lhe dava no jeito, vendeu o outro fundo por 1 euro e pôs-me a pagar 760 euros. Ou eu comia, ou eu comia, ou dava de comer aos meus filhos, ou pagava uma renda. Foram os lesados da Norfim. Este é o nosso país real que nós deveríamos nos preocupar todos os dias. Em olharmos para o lado, até vermos uma pessoa mais ou menos bem vestida, mas não sabemos o que vai lá dentro. Se eu, para ter um cabaz de alimentação, assim, nem um acordo em que tinha que arranjar trabalho, eu criei um pequeno negócio. Fiz mais que aquilo que me pediram. Onde é que está o Estado Social? Onde estão? Desculpem-me estar a interromper. Sei que não gostaram. Mas se são, não gostaram. Mas se é, não gostaram. Desculpem-me. Desculpem-me. Isto não pode continuar assim. Não é este o país que eu quero pós-meu filho. Lamento. Não é preciso falar porque já disse tudo. Não, peço-me mesmo. Não tenho celular de partidária, mas isto eu vou a cada um de que me diz que eu tiver que ir de outras coisas. E aqui tem o microfone para dizer o que pretende dizer. Peço-me mesmo desculpa. Não, obrigada. Obrigada por ter se ouvido. Mas se tiver a salida, sou colega a cantar à minha revisão. Peço-me mesmo desculpa. Mariana. Na verdade, há parágrafos do meu discurso que não é preciso ler. Porque isto é a crise da habitação. Isto é a crise da habitação. É ganhar um salário e não conseguir pagar uma casa. São fundos de investimento que brincam com a vida das pessoas e atiram as pessoas para fora da sua casa, trabalhando e tendo filhos. São senhorios que fazem o que bem entendam e que podem discriminar as pessoas por serem separadas e que por isso não conseguem uma casa. Isto é a crise da habitação e é contra esta crise que nos levantamos e é por ela que estamos aqui. E é exatamente sobre isto, sobre esta crise da habitação, que vos quero falar. Porque os preços das casas e das rendas e dos juros ao banco, como disse e muito bem a Mariana, e mesmo obrigada por este testemunho, estão a criar desigualdades. Há uma enorme desigualdade entre lucros astronómicos, banqueiros, especuladores, fundos de investimento financeiro e uma maioria que sofre com a selvajaria a que estão a chamar mercado livre da habitação. Quem paga a sua renda, quem paga uma prestação ao banco, está hoje muito mais pobre. E é por isso que a crise da habitação é uma crise da austeridade. É uma crise de empobrecimento. A crise da habitação ameaça as nossas vidas, porque as pessoas sacrificam tudo para proteger a sua casa. Num país com baixos salários, há quem passa fome para pagar uma renda de casa e para não ficar sem casa. Há quem passa frio, porque prefere não ter o aquecimento e poder pagar uma prestação ao banco ou a renda da sua casa. Há quem não compra medicamentos, porque não pode suportar ficar fora de casa ou ser despejado e há uma renda para pagar. Há quem fique sem casa, porque apesar de todo o seu salário ser consumido para a renda, isso não foi suficiente e vai ser despejada no dia 1 de Abril, como vai acontecer à Mariana. A crise da habitação é um dos maiores problemas da democracia, porque é o ponto de partida para todos os outros direitos. Sem habitação não há independência para um jovem. A habitação é poder ter uma casa para ter uma vida independente. A habitação é o sonho de um casal que quer ter filhos e não pode. A habitação é a segurança de uma mulher que se liberta da violência doméstica e de uma relação de opressão. A habitação é a única certeza de quem perdeu o emprego e perdeu o salário e que sabe que ou conta com uma casa ou não conta com nada. A habitação é o conforto de quem trabalhou toda a vida e merece ter uma casa em descanso e tranquilidade, sem ter o medo que a renda vai aumentar ou que pode ser despejada. A habitação é tão importante como a saúde ou com a educação, mas há uma diferença. Enquanto na saúde e na educação a nossa tarefa é proteger as conquistas que Abril construiu, construiu, na habitação é preciso fazer o que nunca foi feito, porque é um direito que não foi respeitado, que está por cumprir e é por isso que temos que fazer o que nunca foi feito em Portugal para proteger o direito à habitação. Há anos que nos batemos contra o PSD, que aprovou uma lei Cristas para subir as rendas e que permitiu despejos e contra um PS que manteve essa lei cruel, embora a tenha criticado nessa altura. Há anos que nos batemos contra um regime de vistos Gold, que foi criado pelo governo PSD, na crise da Troika, na crise da Troika, para dizer que quem tivesse 500 mil euros podia comprar uma casa em Portugal, com tanto trabalho e imigrantes sem condições a precisar de um visto de residência. Vender um visto de residência a quem dá mais no leilão de especulação imobiliária. E o PS manteve esse regime. E foram também estes partidos, o PS e o PSD, que em quase meio século partilharam responsabilidades de não ter um parque público de habitação. Não ter sequer um inventário do parque público de habitação. De manter casas fechadas, com tanta gente que precisa de uma casa e não tem uma casa para morar. E nem sequer aquela promessa solene, que foi repetida em duas campanhas seguidas pelo Partido Socialista, que nos 50 anos do 25 de Abril iria acabar com todas as carenças habitacionais, nem essa promessa foi cumprida. Foi uma mentira. Não houve orçamento, não houve vontade, não houve decisão. Deixou-se andar uma solene promessa eleitoral, que foi solenemente enterrada no dia a seguir às eleições. Passámos os últimos anos a alertar por uma crise da habitação que se agigantava, que se crescia a olhos vistos. Quem queria ver a crise da habitação, ela estava aí para quem a quisesse ver. E não queriam admitir, PS e PSD não queriam, queriam negar a crise da habitação. Já vir, hoje isso mudou. Hoje ninguém consegue negar. Hoje ninguém tem coragem para dizer que em Portugal não há uma crise da habitação. Hoje assumem que sim, que há uma crise. Mas logo a seguir tentam dizer-nos que não há nada que possamos fazer para combater essa crise e para baixar os preços. Que é tudo impossível. Que todas as medidas que temos para apresentar para baixar os preços, sensatas, execuíveis, necessárias, são impossíveis. E como não têm mais nenhum argumento, dizem que a União Europeia não deixa. Os que não fizeram, dizem agora que gostavam de fazer, mas não podem. Estão proibidos, coitados. Estão impedidos de cumprir o direito constitucional à habitação. Como se houvesse alguma lei que valesse mais que a Constituição em Portugal. Esses partidos dividem as suas propostas entre medidas que falharam no passado ou medidas que falharam no presente. E recusam todas as propostas que atacam diretamente as causas do aumento dos preços. E nós sabemos quais são as causas do aumento dos preços. São os fundos imobiliários que querem lucrar com a miséria e da vida das pessoas. É a banca que não se coíbe de apresentar lucros milionários enquanto as pessoas empobrecem para pagar uma prestação. É a especulação imobiliária que brinca com a vida das pessoas como se fosse um casino. São essas as causas da crise da habitação em Portugal. E como essa posição de defender a especulação, defender a banca, defender os fundos de investimento é indefensável, e é indizível, e é indigna, dizem que é a União Europeia que não deixa. O problema é a União Europeia que não deixa. Há um dia em que nos dizem que não se pode proibir a compra de casas por não residentes. Uma medida tomada em vários países, que é defendida por um primeiro-ministro liberal do Canadá. Um ministro liberal do Canadá que diz e cito, as casas são para as pessoas, não são para os especuladores. Não esperem ouvir de um liberal em Portugal uma frase destas. Aliás, para o Dr. Rui Rocha, as casas são mesmo para os especuladores, não são é para as pessoas. Quando insistimos dizendo que há exemplos internacionais, que o Canadá já o fez, que a Nova Zelândia já o fez, o argumento então muda. Não é que não se possa, a União Europeia é que não deixa. Será que a Dinamarca ou Malta não pertencem à União Europeia? Ambos estes países da União Europeia têm restrições para a compra de habitação com base no critério da residência. E impuseram essas condições, e bem, porque esses países estavam a ser alvo de vagas de procura externa que estavam a fazer subir os preços e que viam a habitação como investimento financeiro e não como um direito para as pessoas viverem. E digo-vos mais, essas regras que foram aplicadas por Malta e que foram aplicadas pela Dinamarca, não são sequer um precedente na União Europeia em relação a regras que se baseiam em diferenças com base na residência das pessoas. Há milhares de leis nacionais em todos os países europeus que determinam o acesso a direito com base na residência. Não é assim com o direito ao voto de outros europeus residentes que vivem entre nós ou de outros imigrantes residentes? Não há regras diferentes para o direito ao voto? Não é assim nos direitos e obrigações fiscais? O PS tem que ter uma lata monumental para nos dizer que não pode haver diferenciação entre residentes e não residentes quando há 15 anos criou um regime e um benefício fiscal específico para não residentes. Com esse regime que foi criado em particular para não residentes, Portugal entregará em benefícios fiscais à volta de 20 mil milhões até 2034. É um PRR e meio entregue em borlas fiscais destinadas a ajudar não residentes a adquirirem casas de luxo em Portugal. Uma fortuna que sai todos os anos do bolso dos contribuintes que sofrem com a crise da habitação, gente que procura Portugal e quer viver em Portugal, gente que trabalha em Portugal, que ganha um salário em Portugal e que não consegue pagar a sua casa. E todo esse dinheiro está a ir para a especulação imobiliária. Um regime que o PS quis, que o PS desejou, que o PS desenhou, que criou, que manteve, que prolongou apenas para privilegiar não residentes ricos e que o PSD apoiou ao longo de todos estes anos. E então em que é que ficamos? Para beneficiar a fortuna e a especulação pode haver regras especiais. Para proteger o povo e para cumprir a Constituição não pode haver regras especiais para não residentes. Em que é que ficamos? Não aceitamos que nos digam que é impossível proteger o direito à habitação e proteger o nosso povo. E exigimos para Portugal o mesmo regime que existe em Malta e Dinamarca na União Europeia. Mas esta mentira do não se pode fazer continua. E continua sobre as rendas. Para o PS e para o PSD, aliás, que agora se juntou o PAN, a União Europeia não deixa que se limitem as rendas. Quase dois terços dos países da OCDE têm regulação das rendas. Treze desses países são da União Europeia. Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Suécia, Croácia, Luxemburgo, Polónia, Espanha e por aí adiante. A Alemanha introduziu no seu Código Penal um crime de renda usurária, que é punível com três anos de prisão. Dizem-nos que a União Europeia não deixa. O Luxemburgo pune renda usurária. E dizem-nos que a União Europeia não deixa. Há meia União Europeia a fazer o que em Portugal dizem que a União Europeia não deixa fazer. Meia União Europeia. E já agora em Portugal já se fez. Porque em 2023 limitou-se o aumento das rendas. Não caiu o céu, não caiu o carne nem a trindade, a Comissão Europeia não entrou por aí, não aterrou na Portela, porque se resolveu limitar o aumento das rendas em 2023. O mercado da habitação não colapsou, os investidores não foram à falência, a única coisa que aconteceu foi uma brevíssima pausa no aumento das rendas em Portugal. Mas nem quando tropeça numa medida boa, e numa medida que é correta e que o Bloco de Esquerda sempre defendeu, a maioria absoluta do Partido Socialista aprende-se. Em 2024, Janeiro trouxe o maior aumento de rendas em 30 anos. Não aprendem quando erram e nem sequer aprendem quando acertam. São assim as maiorias absolutas. Não querem aprender. Não querem fazer. Mas não nos venham dizer que é impossível e que não pode ser feito. A mentira vai continuando. O espírito da União Europeia, que paira na cabeça da direita e do PS, também é invocado pelos mesmos partidos, PS, PS, da IPAN, a propósito da função da Caixa Geral de Depósitos na compra da habitação e no mercado do crédito à habitação. O Estado português tem um poderoso instrumento de intervenção no mercado do crédito à habitação. Temos um banco público, o maior do sistema financeiro português, que é lucrativo, capitalizado e que pode aplicar taxas de juros no crédito à habitação muito mais competitivas que a dos seus concorrentes e assim ajudar as pessoas. Pode e deve fazê-lo. E digo-vos mais, se forem ao site do Partido Socialista, ainda vão ver o anúncio do primeiro-ministro António Costa a garantir que o governo orientou a Caixa Geral de Depósitos para assegurar balcões da Caixa em todos os municípios. Lembram-se dessa discussão com toda a certeza. Então quer dizer, para a geografia dos balcões da Caixa cumprir o interesse público, o governo dá instruções. Para proteger o interesse público, baixando os juros, o governo não pode dar instruções à Caixa. Pode e deve. Pode e deve dar instruções à Caixa. E esta era, na verdade, a opinião de Pedro Nuno Santos, quando disse numa entrevista que era correto, e cito, serem dadas orientações à Caixa Geral de Depósitos para definir uma taxa de juros sobre os créditos e sobre os depósitos diferente dos seus concorrentes. Mas, menos de três meses depois, num debate que tivemos, Pedro Nuno Santos, numa volta de 180 graus. 180 graus. De repente, essa mesma proposta, que era correta e vazia sentido, passou a ser impossível, porque vá-se lá saber, é ilegal. Passou a ser ilegal de um dia para outro, mesmo que não colida com nenhuma lei, e mesmo que sirva para aliviar a vida de mais de um milhão de pessoas que têm um crédito. Ilegal devia ser dizer uma coisa num dia e dizer o contrário no dia a seguir. Aliás, Aliás, digo-vos com toda a clareza, o Estado português dá orientações estratégicas em empresas públicas. É claro que dá e tem que dar. Pedro Nuno Santos fez isso com a TAP, fez isso com a CP e com a Ferrovia. Nós nem sempre concordámos com as orientações que foram dadas, mas elas foram dadas e esse é o dever do governo, de orientar para o interesse público empresas que são públicas e que são propriedade do Estado. E porquê é que não pode ser feito agora com a Caixa? O argumento que a União Europeia não deixa, por causa das regras da concorrência, não faz qualquer sentido. Quando um banco, seja ele privado ou público, tenta apresentar melhores taxas que os concorrentes, isso tem um nome. Concorrência. E é isso que a Caixa deve fazer. O que a Caixa não deve fazer é entrar num cartel com os outros bancos privados para acordarem nos juros que estão a cobrar e que penalizam a vida de toda a gente e o salário para não facilitar e baixar a prestação do crédito à habitação. É isso que a Caixa não deve fazer. Portanto, não estamos a falar de auxílios públicos à Caixa, não estamos a falar de mobilizar o dinheiro dos contribuintes para a Caixa. Isso é, aliás, o que defendem os partidos que querem pôr dinheiro público a subsidiar os lucros dos bancos, enquanto os bancos cobrem taxa de juros que bem entendem às pessoas. O que estamos a propor é uma estratégia ambiciosa, concorrencial para a Caixa, que aumenta a cota de mercado da Caixa, enquanto beneficia os cidadãos e a economia portuguesa. Nenhuma regra europeia pode proibir isto. Todos os bancos estão todos os dias a promover campanhas com taxa fixa, taxa variável, regras para jovens, juros especiais para quem tem mais rendimentos, para quem dá mais garantias. Isso é o dia a dia da banca. Esses bancos podem e a Caixa não pode. Porquê? Porquê é que a Caixa não pode baixar os juros e beneficiar a vida das pessoas? Não se escondam, portanto, atrás da União Europeia. As costas da União Europeia são largas, nós sabemos, mas não podem servir para ocultar esta fuga política e esta cedência aos interesses financeiros e aos interesses da especulação imobiliária. Camaradas, esta não é, aliás, a primeira vez que vimos este filme do impossível e do não se pode fazer. Quando o Bloco fez um acordo para aumentar o salário mínimo nacional em 2015 e quando isso parecia impossível, a Comissão Europeia disse que não era possível aumentar o salário mínimo. Disse que as empresas iam falir e que a economia ia abaixo. Pois digo-vos uma coisa, aumentámos o salário mínimo, a economia foi melhor e a Comissão Europeia teve que pôr a viola no saco, porque de facto foi uma boa proposta que melhorou a vida de toda a gente em Portugal, fizemos o impossível. Quando impusemos a devolução dos cortes de Passos Coelho e de Montenegro, agora líder do PSD e candidato às eleições, ia ser um descalabro das contas públicas. A União Europeia ia mais uma vez aterrar na Portela com sanções a Portugal. O PS dizia que era preciso congelar pensões porque senão não se cumpriam as regras da União Europeia. E o que fizemos durante o mandato da geringonça foi devolver os cortes, aumentar as pensões e com um bónus a dívida ainda baixou. A economia melhorou e a vida das pessoas melhorou porque fizemos o impossível. Era tudo impossível até o fazermos. Por trás de cada medida que o Bloco aprovou, por trás de cada medida que convencemos as pessoas que era boa, há uma montanha de desgraças que ficaram para trás, de profetas, de tudo o que ia correr mal. Para a frente ficaram vitórias. Sempre que fizemos o impossível, ganhou quem trabalha. Sempre que fizemos o impossível, o país andou, avançou, deu um passo em frente. Para quem quer construir a sua vida ou quem quer reconstruir a sua vida, é preciso impossíveis. Estamos aqui para fazer impossíveis por quem sofre, por quem resiste, por quem precisa de uma casa e não a consegue pagar com o seu salário. Foi com essas pessoas que lutámos pelos impossíveis no passado e ao lado delas que vamos lutar pelos impossíveis agora, com uma certeza. O povo tem sempre mais razão e mais imaginação do que os negócios que alguns partidos querem defender. E é com essas pessoas que vivem a dificuldade do dia a dia que vamos construir uma maioria de esquerda que vai atacar o monstro da especulação na habitação. Que vai atacar a política dos impossíveis, que só faz o preço das casas subir. Cada voto, cada deputado e deputada do Bloco de Esquerda conta para uma maioria, conta para o nosso povo e conta para fazer impossíveis. Porque impossível é continuar tudo como está agora. Impossível é continuar como de costume. E é por isso que queremos responder às exigências e queremos fazê-lo agora. O povo não pode esperar. Quem precisa de uma casa não pode esperar 20 anos por um parque público que é correto que se construa, mas não temos tempo para esperar. É preciso baixar os preços das casas hoje. Para quem hoje se espera por uma casa e não a tem. E é por isso que na casa, como no planeta, na escola, na saúde, no trabalho, no descanso, na alegria de viver, vamos fazer impossíveis. Vamos fazer o que nunca foi feito. Escrevam esta frase. Vamos fazer o que nunca foi feito. Vamos fazer impossíveis. Vamos fazer impossíveis. São possíveis e é agora. É nesta campanha que temos que mostrar isso. Até ao dia 10 de março. E no dia 10 de março, para proteger o direito à habitação, com todas as nossas forças. Obrigada, Mariana. Obrigada, Mariana. Obrigada.